A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vinda a mais um Espaço Feminina. Para mim é uma alegria, é um prazer poder compartilhar dessa tarde. Uma tarde maravilhosa com você, essa tarde que Deus fez para cada um de nós. Eu hoje já acordei assim pela manhã com muita alegria e disposição, porque às vezes assim, o dia, a correria, tantas coisas, né, vem nos afligir, mas eu acho que da maneira que a gente vê a vida, isso faz toda a diferença no nosso dia. Então, que possamos, nessa tarde, se você ainda não olhou o dia com graça, que eu quero te estimular a olhar essa tarde com muita graça, com muita alegria, com muito amor. E bola pra frente, porque às vezes a gente começa a ficar assim, mas bola pra frente, vamos nos alegrar. Eu quero te convidar para entrar no nosso site. Você já entrou no site? Já compartilhou com alguém? Entra lá no nosso site, pega esse link, coloca no teu Facebook e fala pro pessoal, olha, a Boas Novas é um canal cristão e tem um programa abençoado, Espaço Feminino e tantos outros. Entra lá, acessa e assiste pelo site, pela internet. Você pode nos assistir aqui, você pode estar nos assistindo aqui pelo site, você pode estar nos assistindo pela televisão, mas eu sei que muita gente chega comigo, Luana, não estou conseguindo ver a programação, como é, onde é? Então, compartilha e ajuda a gente a divulgar a Boas Novas e a Beçoar ainda mais lares, mais vidas, mais famílias. Temos também o nosso YouTube, lá no canal você pode assistir toda a programação, todos os programas e compartilhar também com seus amigos. E eu quero te convidar a entrar no nosso Facebook e curtir, lá você vai ficar sabendo dos programas que vão ao ar, os temas, antes deles acontecerem. Então, é muito bom ter esses meios de comunicação pra falar contigo. E eu também quero te pedir pra ficar aqui com a gente, assistindo o nosso programa. Hoje o tema é bem interessante, nós vamos falar sobre a autoestima. Quantas mulheres não estão aí, né, às vezes, se achando, não se achando de acordo, desestimuladas, entristecidas. E isso tem muito a ver com a autoestima. Como ela se vê, como ela vê o mundo, como ela acha que ela está encaixada. Neste mundo, eu tenho certeza que esse assunto é muito importante. Então, compartilha com as tuas amigas pelo WhatsApp, faz aí um movimento abençoado. E eu quero apresentar pra você as nossas convidadas, são muito especiais. Nós estamos aqui com a Tereza Amorim, que é psicóloga. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você, é um prazer enorme estar aqui. Olha só, esse assunto é interessante, não é? É muito interessante, muito interessante. Eu acho que a autoestima, ela abala toda uma estrutura, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente vai conversar muita coisa. Tá toda uma desestruturada mesmo. É, verdade. Também tá aqui comigo a Adriana Santiago, psicóloga e especialista em neurociência. Obrigada, tudo é bom? Obrigada a você, é um prazer enorme estar aqui de novo. E ainda mais pra falar sobre isso, né? Sobre amor. E aí, nesse caso, amor próprio, né? É, o amor próprio, é verdade. Então, fico feliz da vida. Sabe que eu sou psicóloga positiva. Então, tudo que é bacana, tudo que é legal, tudo que é positivo, amor, gratidão, perdão. É isso que a gente quer ouvir, né? E também vai estar cantando louvores abençoadas, Joyce Bernardo. Obrigada, Joyce. Olá, Luana, prazer estar aqui. Te conhecer, né? Pessoalmente, todas as queridas nossas psicólogas também. Tenho certeza que esse papo vai ser tão lindo. Porque quem nunca teve baixo autoestima, quem nunca? Tem situações, né? Que às vezes também dão uma sacudida na gente. Tão pertinente, eu acho que vai ser muito bom. Isso. Fala um pouquinho do teu trabalho, o CD digno. Isso mesmo, Luana. Nós lançamos, tem um meizinho, esse CD. Eita, quentinho. Tá muito recente, muito novo. É um CD em que é todo de louvor e adoração. É um CD que fala de Jesus. Então, assim, tem ritmos bem jovens e também bem de louvor e adoração. Então, tem abençoado muito as vidas já. E estamos nessa semana. Você já pode acessar também, quem quiser, pelo Spotify, pelo iTunes, Google Play, pelas plataformas digitais também. Legal, que beijo. Então, as pessoas já podem estar ouvindo. E eu já trouxe o seu, depois eu vou te entregar. Quero mesmo. Assinado ainda. Tá bom. Você vai cantar, então, pra gente daqui a pouquinho, né? Isso. Não desistirei e diga o meu cordeiro. São dois louvores abençoados que você vai ouvir aqui com a gente. Então, tenho certeza que a gente vai sair daqui ainda mais cheio de amor, né? Reconhecendo que o Senhor nos ama. Aleluia, aleluia. A nossa cozinha de hoje vai ser especial. Por quê? Porque eu e a Tereza vamos fazer uma receita muito bacana. Eu fiz uma sopa... Vou fazer, né? Uma sopa de cebola deliciosa. Uma receita francesa. Mas você vai entender que ela funciona muito bem pra várias coisas. Estimula, faz bem pro nosso corpo. Além de ser leve, muito gostosa. Então, você não pode perder, viu? Assista o programa, continue aqui com a gente, porque tá demais. Vamos falar um pouquinho sobre autoestima. A gente ouve muito falar, mas o que propriamente é autoestima? Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né? Quando me chamaram pra falar da autoestima, eu falei, ah, que coincidência. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu sou uma YouTuber também agora, né? Tô achando ótimo isso. Que é o programa Vida. E eu tenho levado vários temas contemporâneos. E um deles foi falar sobre autoestima, né? Uma coisa que se fala muito de uma maneira bem, vamos dizer assim, popular. Às vezes, de uma maneira qualquer. Ah, você tem que ter amor próprio, você tem que ter autoestima, né? E é um negócio que é complicado, não é bem assim, né? Não é com meia dúzia de palavras. Não é tipo apertar o botãozinho, né? Isso, que você, não, fique bem, imagina, você tá ótima, você tá bonita, penanã. E você pode tá bonita, você pode tá com, enfim, com vários esquisitos na sua vida, mas a autoestima é uma coisa muito mais profunda. Isso. E às vezes ela fica muito atrelada a crenças que você carrega na sua vida, né? Então, primeiro eu acho que é interessante a gente pegar a própria palavra autoestima. O que é estima? Estima é reconhecimento, valorização. Parece que é comum e a gente é educado a valorizar, a reconhecer o que é fora da gente. Mas muito pouco o que é nosso, o que é autoestima. Então, é como se quase, você não pode ter muita autoestima, senão você pode ficar arrogante, né? Você pode ficar besta, né? Então, né? É, tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Isso, senão a pessoa fica com muito ego. E também, às vezes, a gente não sabe, às vezes a gente tem uma visão errada de nós mesmos. Por coisas que ouvimos, né? Por coisas que alguém falou. Então, tem que ter muito cuidado. Tem uma coisa interessante também, que a gente tem muito mais facilidade de falar sobre o que em nós falha, do que em nós brilha. É mesmo. Eita. Então, a gente vai, daqui a pouquinho isso vai começar. É como se a gente não tivesse quase permissão pra isso. Então, a gente pode elogiar o que é do outro, mas não pode se autoelogiar, né? Entendi. Tá bom. Olha, tá vendo que tem muita coisa que a gente fala, né? Vai ser bom. Mas eu quero convidar primeiro você pra cantar aqui com a gente. Vamos ouvir a Joyce Bernardo com o louvor Digno Cordeiro. Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aquele que é, ele adivinha O alvo e o homem que a princípio e fim O todo poderoso Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aquele que é, era e há de vir O alfa e o homem que a princípio e fim O todo poderoso Avelha da Jesus, és o amado Seja escoroado A minha dor A minha dor A minha dor Digno é o Cordeiro de Deus Pra sempre amei Digno É o Cordeiro Digno É o Cordeiro Aquele que é, era e há de vir O alfa e o homem que a princípio e fim O todo poderoso Aquele que é, era e há de vir 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 Aquele que é, que ele nos chama A menina, né? Nós somos a menina dos olhos dele Menina dos seus olhos Então é tão bom quando a gente se sente também amada Eu acho que tá muito ligado também Não sei, esses psicólogos estão aqui Não, elas são uma ótima diferença Mas quando a gente se sente amada Quando a gente se sente até mesmo elogio É tão bom, né? Ai, poxa, poxa, eu tinha uma visão errada De mim, a pessoa falou que eu sou assim Tem uma coisa muito interessante Em relação ao elogio, outra dificuldade É você aceitar o elogio, né? Às vezes você diz assim Você tá tão bonita Eu, imagina Eu nem me arrumei Mas você é tão boa Eu, não Então é um excesso de humildade Que às vezes atrapalha Porque você fica refratário aos elogios, né? Então quando, o elogio é um presente Quando alguém te elogiar Por favor, aceite, muito obrigada Você acha? Só não ficar vaidoso, né? É, talvez É, talvez Já falta mais É, esse é Aí volto a Aristóteles Que dizia dos excessos O caminho do meio é sempre o melhor Tudo que excede É vício, né? Então quando você se orgulha demais Você vira um vaidoso Mas você não pode ser refratário a todo e qualquer elogio Talvez a dificuldade só Eu entendo que Acho que eu entendo o que você tá falando Mas tem algumas pessoas que tiveram Ao longo da vida delas Vamos dizer assim Uma Não estima dos próprios pais Crenças que você carrega Então você pode ficar adulto Se você disser Ai Tereza, você tá linda Mas assim Eu não fui educada Eu não tive esse amor na minha base Dificulta Eu vou ter uma E vou ter dificuldade de assimilar isso Falando nesse assunto Como essas questões da base da cultura familiar Pode influenciar Muito, muito Que fatos são esses? Às vezes a pessoa pode estar em casa Falando assim Mas eu não entendo porque a minha autoestima é tão baixa Que fatos são esses? Às vezes você ouviu coisas do tipo Você não vai servir pra nada Você não é bonito Nada vai dar certo na sua vida Eu não desejei Existem, vamos falar aqui Existem maldições Que são ditas pelos próprios pais Eles tendo noção ou não Mas isso prejudica muito O que lá na frente a gente pode chamar De autoestima E que às vezes pode vir no descompasso As pessoas às vezes tem muito ego Menos ego Eu queria falar uma coisa Que eu acho tão bonito aqui Do amor, né? Eu acho que o amor Ele tem que transitar em três áreas E tem uma ordem Amor a Deus Amor a si mesmo E amor ao próximo É, porque senão é impossível Amar a outra E também é Eu acho que essa Vamos dizer assim Esse triângulo aqui A partir desse princípio de Deus Você e o próximo Eu acho que aí você consegue Ter uma autoestima bacana Porque você, né? Você tem esse reconhecimento Essa valorização Né? A Deus E Jesus, ele falou, né? Que o resumo da lei É isso É amar Exato Porque não dá pra pular Saiu de Deus e sair pro próximo Sem passar por você Exato E você não é um templo de Deus E é Deus que dá esse equilíbrio Porque é Ele que é o amor É Ele que nos ensina Exato Exato Em relação a palavra maldita, né? Porque o maldito é isso O mal dizer O mal falado, né? E tem um pesquisador chamado Marcelo Lozada Lá em Harvard Um cara super interessante Ele é brasileiro E ele fez uma pesquisa que concluiu o seguinte Pra cada palavra negativa que você diz a alguém Numa relação profissional Você precisa de três positivas Pra deixar o outro num estado neutro Neutralizado Não é feliz Mas deixar o outro num estado neutro Enquanto nas relações amorosas e familiares Pra cada palavra negativa que você diz pra alguém Você precisa de cinco positivas Pra deixá-lo num estado neutro Mais ou menos, né? É, não é nem felizinho É, mais ou menos É mais ou menos normal Porque quando eu digo pra você uma palavra negativa Eu digo, Luana, você não é inteligente? Você vai sair daqui pensando sobre isso Quando foi que eu não fui inteligente? Em que momento da minha vida? Então isso vai te distrair de uma tal forma E vai fechar a tua cognição Você é... E eu não sou uma pessoa tão, né? Importante pra você, tão íntima pra você Mas isso já vai te causar um impacto Né? Esse é um maldito Imagina uma criança, né? O impacto disso numa criança Sim E talvez isso vai te remeter a uma situação Que talvez as pessoas estejam ouvindo agora A uma situação do passado Que você realmente se achou, né? Eu gosto muito, né? Eu trabalho com... Eu já falei alguns momentos aqui Com a gestalterapia Que é uma abordagem que gosta muito De trabalhar o aqui e agora Ela vai no passado toda vez que tem uma situação inacabada Alguma situação que se repete hoje Você pode ter hoje 30 anos Mas você, cada vez que alguém fala Algum... Alguma coisa pra você Tipo assim Ah... Que isso? Você não dá pra nada Isso não te remete Você sabe que você dá pra muita coisa Mas é como se te remetesse a mesma fala Das possíveis maldições que você escutou Eu gosto muito de fazer um trabalho Que eu acredito muito mesmo Que é a libertação dessas crianças Né? E que não é nada de regressão Nada de... É uma coisa muito simples É de você olhar E lembrar dessa criança que você foi Existem algumas técnicas que a gente trabalha E resgatar Até porque eu sou o que eu fui, né? E eu sou o que eu estou sendo agora Claro, você é o que eu estou sendo agora Exatamente Você é o seu histórico Então é quase como se você atualizasse Né? Eu gosto muito de usar a expressão Que você pega a sua criança no colo Talvez é isso que Deus queira Que você... E não é ele que pode pegar, não Ele quer te capacitar pra você pegar A criança que você foi Acolher e dizer assim Não, ó... Somos seres racionais Capazes de refletir Sobre essas questões Pra poder amadurecer cada uma delas E entender quem eu sou hoje Isso Mas se tem coisas mal... Desculpa Tem coisas mal resolvidas emocionalmente Isso não adianta Você pode vir com todas as técnicas Eu lembro só um detalhe Sem dúvida Muitas vezes os pais receberam algo dos seus pais Sim, sim E acabam passando Sim, sim Perfeito Que fique claro isso pra não ficar culpando E aí, a gente... Como eu trabalho o perdão, né? Eu trabalho o poder terapêutico do perdão Na minha... Na minha clínica, né? Eu trabalho isso Já vamos perdoando Isso Já vamos tratando de perdoar É libertador, né? Perdão, libertador Se os pais fizeram cometer uma atrocidade Não foi porque tiveram intenção Porque a gente sempre quer ser o melhor, não é isso? Foi porque não souberam fazer diferente Então, trabalhar o perdão nesse momento é muito importante, né? E as pessoas só podem... Só dão o que tem Isso Infelizmente, não tinha amor ali É A gente falha Olha, você trabalha o perdão Eu dou um nome Eu tenho um trabalho que eu já tenho desenvolvido há um tempo Que eu chamo que é a arte do perdão O negócio é tão difícil É Que a gente tem que virar um artista E pedir pra Deus Porque ninguém consegue perdoar A verdade é essa, né? Então, a gente precisa... A gente diverge nesse ponto Mas depois eu acerço É É É muito difícil a gente perdoar A gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? É Quer dizer, eu... Às vezes você escuta aquelas palavras muito comuns que é É... Eu perdoo, mas não esqueço Sabe o maior exemplo de perdão? Jesus na cruz É Mas deixa... O que que ele falou? Ele apanhou, sofreu, tava na cruz Ele falou, pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Gente, pra mim é o... É o mesmo de perdão Exatamente, né? Esse é o modelo máximo E eu... Eu tava na PUC falando sobre isso No encontro dos diálogos em psicologia positiva Falando sobre isso E aí, Tereza, eu tenho que discordar Porque tenho pesquisado esse assunto muito intensamente Tenho experimentado isso na clínica Tenho feito muito... É... Que a... Não é difícil O problema é o equívoco do conceito Eu também As pessoas acham que ao perdoar vão ter que admitir a atrocidade que o outro fez As pessoas acham que ao perdoar vão ter que conviver com esse sujeito Sim... E perdoar não é nada disso Perdoar, na verdade, é cessar o ressentimento em relação ao fato ocorrido É... É só cessar o ressentimento Talvez a gente não conheça o trabalho uma da outra aqui Isso, não precisamos conversar Na verdade, eu utilizo, inclusive, notas promissórias Né? Em que a gente tem que fazer o ritual de rasgar as notas promissórias Das dívidas Acho que a gente concorda no fundo Né? Então, é... Então, talvez não seja tão diferente assim Na verdade, é isso Você tá libertando Não é o outro libertando a si mesmo É... Mas é uma coisa muito difícil Né? Então, é... São passos de fé É... De coragem De verdade É... É muito difícil mesmo Não é uma coisa tão simples assim Agora, é... O que acontece quando a pessoa está, assim Com essa autoestima? O que ela deve fazer? Como é que ela deve conquistar essa autoestima? Olha só, criança Esse é um desafio, né? Porque a gente tá aqui... Eu fui uma adolescente com muita baixa estima Uhum Baixa autoestima Uhum É... Eu me olhava no espelho Eu tinha 10 quilos a mais Então, eu me achava horror Eu me achava uma... Gente, uma... Todo mundo... Uma moça bonitinha Eu dormia... Eu chorava muito Então... Então, assim Para a pessoa aqui Que passa Que sente isso Só algo muito forte Só algo muito maior Para realmente nos sarar por completo Eu vou ser sincera Eu sou filha de pastor Criada dentro de igreja Mas eu tinha muita baixa autoestima Não... Não me amava Tinha dificuldade em relacionamentos dentro de casa Era uma pessoa intransigente E... Eu vou ser sincera Só te fazer uma pergunta Essa fase que tu tá falando Tu tava... Em que idade? 16, 17 anos Que eu perguntei Como os adolescentes passam por esse transtorno, né? Muito, muito, muito Parece que é uma realidade muito natural da fase... Dessa faixa etária Porque... Como eles entram em grupo, né? A fase em que eles andam em bando... Se encontra, né? Quando eles se diferem do grupo... E é sempre... Porque o que há de comum em nós é a diferença, né? É... Inclusive, pelo grupo da rua E aí começam a se comparar Então, o que que é fundamental, eu acho Que trabalhar desde criança O que é comum é ser diferente Se for igual, tem esquisitice Tá estranho Então, por aí Então, você já trabalha a criança... Eu sou gêmea Imagina que eu vou ser gêmea Mas a autoestima do adolescente É um negócio que... Eles estão começando, né? A criar o que a gente chama de self-support De auto-suporte Eles não têm... O que que eles têm? Apenas quando estão em tribo Né? Então, eles estão construindo a sua identidade Não é uma coisa simples Agora... Existem questões neurológicas mesmo acontecendo No meu caso, até pra... O que aconteceu Pra eu ter mudado completamente Foi quando eu tive... Realmente um encontro com Jesus Porque eu era da igreja Filha de pastor Mas eu não conhecia aquele verdadeiro amor de Jesus Não conhecia um relacionamento profundo com Deus E eu peguei uma madrugada Acordei, peguei um livro e ali Começou a falar do amor de Jesus Por mim e tudo Do perdão, do consolo Eu falei... Eu quero isso Engraçado, tava perto disso e não vivia isso Então ali eu comecei a me aceitar Comecei a emagrecer Comecei a me cuidar Então assim... É de dentro pra fora É... Joyce, acho que tu falou tudo Essa questão da gente entender por que a gente existe Quando a gente encontra Deus A gente entende a nossa existência E acaba... É... Direcionando toda essa questão Mas... É... É... Vamos... Então até... Falar essa dica pra pessoa que tá em casa, né? Se aproxime mais de Deus Encontre com o Senhor Leia a Palavra de Deus Porque lá... Eu acho que tem... Se alguém disse alguma coisa ruim a respeito de ti A Palavra de Deus enche a gente de coisas boas a respeito de nós mesmos, né? Então é um... É um caminho muito bom Mas... É... A gente sabe que tem pessoas que por uma palavra ela tá bem Ela é super... Ela conhece quem ela é Mas uma palavra parece que derruba Que na verdade ela não tá bem É... Se ela não tivesse bem Se ela tivesse realmente talvez coladinha com Deus Ou então por exemplo essa palavra vem Então talvez não tivesse, vamos dizer Mas será que essa palavra não vem, fere Mas porque ela procura Deus aí ela... Porque... É... É... A gente tá aqui, né? Falando de Deus Um espaço pra falar de Deus Com aspectos Estamos aqui com psicólogos falando do lado psicológico É tudo um conjunto É... Né? Porque... Eu acho que eu vejo pessoas que estão em Deus Mas estão cheio de questões inacabadas Então... Entendeu? Essas questões que tu falaste, né? Vamos lá no passado Vamos analisar o que a gente tem lido Vamos analisar o que a gente tem lido A gente tem em terapia de esquemas Algo que a gente chama de esquema de autossacrifício O que é comum? E que que acontece com os adolescentes O que provavelmente acontecer com você Pra entrar numa... Né? Numa descendente até o fundo do poço É... A gente quer agradar o outro A gente chama de esquema de autossacrifício Então... A gente sempre faz para ser reconhecido Por alguém, né? Pelos pais a princípio Depois pelo X Depois os professores E quando esse reconhecimento não vem Você fica com baixa autoestima E fica mesmo com baixa autoestima E aí você não consegue se encontrar Porque o outro equivocadamente Acha que você deve ser o que ele acha que você deve ser E não é verdade Porque cada um tem um talento diferente Nós somos indivíduos Nós somos indivíduos Eu tenho um nome Eu tenho um nome muito engraçado Eu tenho um nome muito engraçado Vamos aproveitar o seu gancho Essa questão de eu entender Eu sou o que sou É isso? É uma cura? Eu dizer eu sou o que eu sou Não, é bem assim Eu acho que autoconhecimento Autoconhecimento Às vezes o que você é também não está tão legal assim Entrando a mim não É a história do ego A medida do ego, né? É, mas eu acho que autoconhecimento é fundamental A gente em psicologia positiva fala de talentos Quais são os seus talentos E talentos nesse caso Não é cantar, nem dançar, nem atuar Talentos é o que você é naturalmente Uma criança ela já vai mostrando tendências naturais desde pequenininha Habilidade Habilidades desde pequenininha, né? Mas aí você não recorre Não, menino, vai ser... Nada de ser professor Professor não ganha dinheiro Você tem que ser médico Aí o menino vai crescendo torto Tendo que estudar o que ele não gosta Pra corresponder uma expectativa do outro Até descobriu Os alunos da UERJ se suicidam Eu chamo isso muito... A palavrinha é ótima Proflexão Lindo isso, né? Proflexão É quase um palavrão Dicionário, por favor É quase um palavrão Mas é quando você faz ao outro Que você gostaria que fizessem você Então, às vezes, a autoestima é um negócio tão, né? Descompensado Que eu faço pro outro Agrado o outro, pro outro me agradar Olha que coisa, gente Quanto você podia se agradar, né? É... Eu acho que essa coisa de estima, a autoestima Tá muito ligada assim De alguma maneira Você errou o time de dar mais estima Pra alguma coisa que tá fora de você Aí você valorizou demais Esperou demais alguma coisa fora E aí desequilibrou a sua autoestima Né? Tem que ter uma cotinha, né? Um pouquinho pro outro Um pouquinho pra mim Né? Isso é uma... O que eu faço pra colocar em prática isso? Pois é, porque aí Como a gente vai sendo criado torto Né? E criança... O universo da criança é desse tamanho O universo da criança quando nasce é a mãe Como eu posso sair dessa... Foi equilíbrio Pois é Eu acho que os pais, primeiro Quem tá grávido, começa a ter atenção Começa a valorizar a tua criança Sim E para de comparar com a criança do vizinho Porque a sua criança é única São pequenas coisas Tipo assim Ah, eu queria um menino Pois é Tinha que ter olhos azuis E nem reconhece que aquele olho Pelo menos tá olhando, né? Então tem que agradecer porque tá vendo E às vezes também esses pais Já carregam uma bagagem já toda E isso vai só poder começar Isso mesmo, sim Eu acho que é mais fácil quando a gente entende Até porque aí eu falo da neurociência Porque é uma das minhas especializações O hábito às vezes é muito mais importante Que a força de vontade Então não espere uma transformação interna Mude o seu hábito Tá habituado a reclamar Comece a agradecer São questões de atitudes Falar ainda bem que esse olho não é azul Mas olha São questões de atitudes Né? Eu gosto muito de pensar Atitudes mais amorosas com o outro Cuidado com o que você vai falar Né? Eu gosto muito da palavra elegância Tem elegância ao falar com as outras pessoas Pense Né? Eu às vezes brinco até Olha que coisa ali A Bíblia ela é tremenda Né? Existe a lei da semeadura Então assim Tudo que você quer Que façam a você A Bíblia diz Faça essa pessoa Tudo que querem que os homens façam Faça essa pessoa Sim Então se você quer abraço Abraça Você quer dar um beijo De compreensão Mas acho que pra essa pessoa reconhecer Ela ainda tem que estar bem Cheia de Deus Cheia de Deus Ela é um problema muito egocêntrico Todo deprimido é egocêntrico Assim Eu digo que o tímido Ele é egocêntrico Né? O tímido fica assim Eu morro de medo das pessoas Falei claro Você acha que o mundo tá dando pra você o tempo todo Tem que ser muito ego Né? Então eu entendo que você tá falando Mas algumas pessoas Eu sempre fico com cuidado A gente não sabe quem tá ouvindo a gente Depressão é um negócio muito forte Né? É um negócio É algo muito difícil É, mas tem saída Olha, eu acho assim Quando a gente considera Acho que dói muito Eu acho que a depressão dói muito Mas não é tão difícil assim Sim E eu falo disso Com 25 anos de profissão Eu vejo isso, né? Quando você começa a descolar o olhar do outro Dele Para o fora Né? Ele começa a melhorar Então eu tô até o seu tempo acabou Talvez um dia seria interessante A gente falar sobre depressão Sobre isso É, tem que falar É quente o negócio Mas esse nosso tempo agora nesse bloco acabou Aí daqui a pouco a gente vai voltar Resumindo E dando dicas, né? De como a gente pode Medorar a autoestima Viver essa autoestima Não sai daí Estamos em volta aqui do Espaço Feminino Eu estou aqui com a minha cunhada Oi E apresentadora do Espaço Feminino também Voltei E hoje a gente vai fazer algo bem diferente Sim Nós vamos fazer uma receita juntas Essa é uma receita minha E ela é sopa de cebola Falando assim, muita gente fica assim É, sopa de cebola Mas é uma delícia E fácil É, muito fácil de fazer São poucos ingredientes E faz super bem pra saúde Olha, pra quem mora mais pro Sul, Sudeste Um friozinho, né? É, no inverno Essa sopinha quente Se bem que o pessoal lá do Norte e Nordeste gosta de um caldo também, né? Verdade E aí, eu vou ler agora pra vocês os ingredientes Aí vocês anotam em casa Pode observar que é bem pouquinho E bem pouquinho a coisa que leva Olha só 40 gramas de manteiga Essa manteiga eu vou substituir pelo azeite, tá? Que aí vai ficar um pouquinho mais light Três cebolas cortadas em rodelas Um litro de água Um tablete de caldo de carne Também pode ser de frango ou de legumes se você preferir Sal e pimenta do reino a gosto Seis fatias de pão 60 gramas de queijo ralado Parmesão, pode ser outro queijo Uma fatia de louro Uma folha de louro Azeite Cebolinha Ou coentro picado Então Só isso Aqui os nossos ingredientes Tá bom? Se você esqueceu de anotar algum Não conseguiu Falou muito rápido É Perdeu um pedaço de como faz Tá tudo lá no site, né? Tudo no site É só entrar lá Ou então manda um WhatsApp pra mim É Entra no Instagram Pergunta Faz qualquer coisa Mas não perde essa receita Porque é bom demais Então eu vou começar aqui com o azeite Pra refogar a cebola Vou colocar só metade desse azeite Caso haja necessidade Aí eu vou colocar mais Aqui já tá quentinho, aquecido Vou colocar então aqui ó As cebolas Hum Essa cebola Como ela vai refogar e vai cozinhar Ela vai perder toda aquela acidez dela Ela fica muito suave Nem parece que é Assim, pra quem não gosta de cebola, né? Que é a cebola Parece que realmente só é uma sopa com um gosto muito bom E tem, eu acho, que deve preservar um pouquinho daquela crocânciazinha da cebola, né? Que dá um negócio legal pra sopa Ela fica bem Parece um macarrão É mesmo? Ela fica bem molinha Eu vou pegar aqui um tablete de carne Mas eu vou usar só metade Aí você vai temperando De acordo com o gosto Mas eu acho que eu vou usar só um pouquinho Vai depender do tamanho da cebola Vai depender Da porção que quer fazer, né? É, da porção que você quer fazer Mas eu já sei que vai ficar bom Com pelo menos a metade do tabletezinho Que já tá instalando E o segredo é esse A gente vai deixar ele refogar bastante aqui Existe algum ponto específico, Lu? Ela vai dourar Ela vai ficar douradinha Esse dourado vai dar a cor da sopa Que vai ficar, sabe? Com a cor da mãozinha O caldo também ajuda nessa cor Ah, é verdade O caldo de carne Vou colocar uma folhinha de louro Essa receita É uma receita muito comum Na França As pessoas É verdade Elas encontram em qualquer lugar Estouro, restaurante Restaurante A sopa de cebola como uma entrada Você pede a sopa de cebola Depois você pede outro prato Bem quentinha Ah, é gostoso Eu gosto No inverno aquece, gente Tá vendo aqui, ó Já tá ficando transparente E o cheiro que já tá subindo, Luana? Deixa eu só colocar aqui, ó Aproveitar Colocar um pouquinho de sal Já foi o temperinho, né? Do tablete Já é salgado Sim Ele também leva uma gordurinha Então eu coloco um pouco de sal O sal, ele pode ficar até pro finalzinho Pra você complementar com a gosto da pessoa Isso aqui tem uma tampinha Aqui, pronto Coloco pimenta que vai dar mais sabor Eu acho interessante também, Luana Que as vezes a gente diz que não gosta de cebola É mais da sensação da cebola do que o gosto, né? Muita, assim, cebola dá um gostinho, assim Bom em... Tempera A maioria das coisas que a gente conhece, né? Ela tempera, né? A gente usa muito pra temperar qualquer alimento Então se você ralar ou bater no processador Essa cebola se desmancha Mas o rostinho dela, as propriedades ficam lá, né? Então o que acontece quando tu fala Ai, crocante não é Porque ela cozinha muito Porque ela amolece bem, né? Interessante Vai cozinhar Aqui ela vai criando essas casquinhas E essa casquinha faz bem Não, isso é ótimo, né? Vai dando aquela dourada que a gente queria, né? Uhum Vou fazer em casa O que a gente já pode fazer É preparar o nosso prato O que que acontece? Você pode servir ela Numa... Eu chamo... Lá no Pará a gente chama de conbuquinha Né? Uma conbuquinha Uma cuia, na verdade chama ela de cuia Ou então num prato como esse que tá aqui Um prato fundo, né? Um prato fundo Aí, normalmente, a gente prepara colocando As fatias de pão Aqui no fundinho Aqui, ó Se fosse da conbuquinha, provavelmente eu daria colocar dois, né? Mas aqui... Ai, um jantar romântico a dois aí Tá chique Fiz uma receita francesa para você hoje, meu amor Sopa de cebola Mas é mesmo, uma receita francesa Daí eu também posso colocar o queijo Aqui em cima do pão Porque o que que acontece? Vai derreter Eu vou vir com o caldo quente Em cima desse queijo Aí vai ficar derretido Então aqui vai depender da caloria, né? Do quanto de queijo você põe Da fatia de pão que você colocar Vou fazer logo dois porque... Vamos fazer... Coloca aqui o pão Coloca aqui, ó Pronto Enquanto isso, a cebola vai dourando A gente vai preparando aqui Pra quem perdeu, ó Isso aqui é mais gulosa A Magra de Ruiz, né? Colocou quatro pães A Tereza Isso aqui vai ser o teu, né, Tereza? Ah, pode ser Seria um grande prazer Ser sua cobaia nesse experimento Nesse caso, a gente tá usando queijo parmesão Aqui a gente já pode retirar Deixa eu ver se eu acho Cadê? Eu vou retirar a folha de louro, tá? Essa folha de louro não precisa mais Ela já deu sabor, né? Ela já deu sabor, né? Pode mostrar aqui embaixo, ó Tá bem douradinho Aqui, ó Esse douradinho Consegue ver? Faz parte Tem que tá aí Porque agora eu vou colocar a água Pode deixar até mais, tá? Mas como a gente já tem um tempinho aqui Eu já vou colocar aqui a água Que aí essa água Ela vai soltar esse douradinho do fundo da panela Olha esse barulhinho, que delícia O certo é deixar bastante tempo aqui, tá, gente? Mas por causa do tempo da... Do tempo daqui do programa Gente, isso aqui é mais cozinha sob pressão do que reality show culinário Mas pode ver como gerou uma cor aqui na sopinha Já tá a cor... É... Já tá amareladinha, né? Que já gerou uma cor Agora a gente vai esperar ferver Um pouquinho A água já podia também tá quente Que aí isso vai acelerando o processo Acelera o processo, né? Verdade, Lu Essa é a hora de dar uma experimentadinha no caldo Pra ver se tá bom de sal Isso, pode provar Vamos provar Parte favorita E aí, Lu? Eu vou colocar mais sal Ah! Vou até colocar o restinho do tablet, tá vendo? Tô pronto Vou colocar o restinho do tablet Porque eu ainda vou colocar um pouquinho mais de água depois que ferver Ah, sim Aqui Um pouquinho mais de sal Vou colocar o restinho de azeite E depois a pessoa tempera no prato, né? Ah, claro E aqui vai ficar só no básico Olha, já tá com uma corzinha, hein? Vou levantar a fervura aqui Aí a gente esperaria mais um tempinho ainda Desse... Desse... Da fervura, né? Da fervura Deixar, por exemplo, uns 20 minutos fervendo Dá pra deixar... Pra deixar a cebola bem também, né? Cremosa quase, ainda Não sei Tem receita que coloca... Como é que chama? Trigo Pra fazer o caldo ficar grosso Eu prefiro o caldo assim Pode botar creme de leite? Pode Só que vai ficar diferente Vai dar outro sabor Vai levantar a fervura Enquanto isso eu vou colocar aqui já Pra quem não sabe, gente A Luana é cozinheira de mão cheia, tá? Eu gosto de cozinhar Eu não tenho, hoje em dia, mais tanto tempo pra cozinhar Mas... Cozinhar bem Quando eu faço Quando eu arrisco Eu tenho que... O Felipe não reclama, né? Tá demorando um pouquinho pra... Ó, mas o barato é isso É praticamente O mais difícil da receita aí já foi, né? Uhum É isso a receita O que que eu poderia fazer aqui? Ter deixado mais tempo pra ficar mais dourado o caldo O caldo ia ficar mais escuro, né? E... Levar água já fervida, quente, né? Pra panela Quentinha Facilita o meu processo É rapidinho Já tá pronta A... 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 A sopa Tô aqui, por exemplo, ainda não ferveu Tá vendo? Mas eu acho que tá quase Porque já tá subindo uma... Uma... Uma fumacinha, né? E o cheiro, gente? Vocês não tão entendendo o cheiro Você vai tomar o sopa de cebola? Já Já Não a sua A minha sogra Ela gosta muito de sopa de cebola Não atua, tá? Por favor A mãe dela, no caso Vai, um beijo E... Quando ela provou Quando eu vi ela pedindo no restaurante de sopa de cebola Eu falei, nossa, sopa de cebola Aí depois Eu tava aí em casa O segredo Tava em casa Não tinha muitos ingredientes E frio No inverno Eu queria saber Vou pegar o meu livro de receitas Eu vou encontrar Peguei o livro de receitas E tava lá A sopa de cebola Essa? Eu falei, quer saber? Deixa eu ver se tem cebola Tinha Aí eu peguei E fui fazendo E quando eu fui comer Eu... Me surpreendi com o sabor Porque é muito gostoso Hum, e quentinho, gente Caldo quente É bom demais Olha Blue Esse... Esse cheiro verde, é? É Pode colocar Cebolinha Isso já deu Outro sabor também Outro sabor não, né? Cheiro No caso, a receita francesa Eu não vi com coentro Mas Como eu falei Se a gente colocar o tofu A gente dá um ar mais oriental Aí vai bem com cebolinha Regionaliza, né? Vai bem com cebolinha Mas se a gente colocar Deixar Deixar Assim com o coentro Acho que fica Carinha de Brasil, né? Pega a concha aqui pra mim Que eu já vou colocar Pra gente degustar Então em casa Você vai esperar Ferver mais um pouquinho Você vai esperar Dourar mais um pouquinho Essa sopa Bom? Então Mas aqui A gente já vai Olha Servindo Deixa eu pegar aqui umas colherzinhas Vai derreter esse queijo Pra gente já experimentar, né? Ela vai ficar um pouquinho mais dourada Se você deixar a cebola dourar mais Como eu falei Aqui a gente não tem muito tempo Pra fazer isso Mas você já tá vendo, né? Como fica gostoso Aqui, ó Eu vou pedir pra Tereza vir aqui Já provar dela, Tessy Vem logo aqui Opa! Deixa comigo Isso eu sei fazer direitinho Deixa eu provar logo Porque o nosso floco já vai terminar Tá terminando A gente tem que dizer Pra quem tá em casa Se isso é bom mesmo Bora lá Separa as coisas pro lado Eu só de gaiata Ainda pra dizer que sou gourmet Vou dar um Um fio de azeite Isso, pode colocar um fiozinho de azeite E pronto Vai, Lu Um fiozinho de azeite aqui, ó E tá a nossa receita Sopa de cebola Bora experimentar, Lu Vamos lá experimentar Só pra encerrar Pegar um pedacinho do pão Com o queijinho derretido E caldinho E mandar pra dentro Lá vai Faltaram as palavras Então pode temperar com um pouquinho mais de sal Pra quem quiser, né? Tá uma delícia Aí você coloca na mesa Bem suave, né, Lu? Que é o último pedacinho Hummm Muito bom Hummm Vamos mandar um beijo Pra você que tá em casa Faça a receita Pode ter certeza Pode ter certeza Que você vai gostar Muito Obrigada pela tua companhia, tá? Obrigada pela sua parte de cebola Um beijo Tchau, até a próxima Bom, esse assunto foi muito bom A gente vai dividir ele em outros temas Mas a gente tava conversando aqui nos bastidores E falando a respeito De como a gente pode ter atitudes, né? Que leve a gente a viver essa autoestima Uma vida melhor Eu acho que assim Tem alguma coisa que te incomoda? Trabalha ele, né? Com fé E obra, né? Porque a fé sem obra ela é morta Então começa a agir É isso? Exatamente, exatamente Eu acho que eu deixo aqui pra quem tá ouvindo a gente Assim, tem uma atitude amorosa de valorização por você mesmo, entendeu? Então tem uma atitude de estima por si mesmo Às vezes é difícil no dia que a gente tá meio pra baixo Mas faça um movimento O que que você tá fazendo? Ah, eu não tô tomando banho Eu quero só dormir Então começa a tomar banho Levanta a cabeça Abre a janela do quarto Passa um batomzinho E vambora Exatamente E aí, conserte a postura Porque a tendência fica assim E a neurociência diz que a sua postura altera a sua fisiologia E portanto seu humor Então já, depois de tomar banho e passar do batom Sai do livro pra gente E comece a andar Ah, esse é o livro Psicologia Positiva Teoria e Prática Porque a teoria só vale se puder ser aplicada Eu sou uma das co-autoras A organização da Andréa Pérez Pra quem quiser Entre em contato comigo Em todas as livrarias Enfim, sites e tudo mais Viu? Muito obrigada, Tereza Obrigada, Adriana Obrigada, mais uma vez estar aqui com vocês Deus abençoe vocês Muito obrigada também A Joyce Vamos, por favor Vamos sim Encerrando esse programa Manda um beijo especial pra você que está em casa Muito obrigada por nos assistir Vamos adorar ao Senhor Jesus Com alegria Pode o mundo se abalar Pode a terra estremecer Mas eu estou firmado em ti pra sempre Pode o som parar de tocar Mas eu não vou parar de dançar Porque eu celebrarei a ti pra sempre Não desistirei de orar 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 Não desistirei de te buscar Que vai me separar de ti, que vai me afastar de Deus, amor Que vai me separar de ti, que vai me afastar de Deus, amor Que vai me separar de ti, que vai me separar de Deus, amor Amado, Senhor, de te adorar Não desistirei de te buscar Mas eu vencerei Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar? Do teu amor Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar? Do teu amor Quem vai me separar de ti? Quem vai me afastar? Quem vai me separar de ti? 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 Quem vai me separar de ti?